Olá bom dia boa tarde boa noite no céu está vendo nosso vídeo aí ser bem-vindo ao nosso canal Mega probabilidade e você que tá chegando aí se gostou nos vídeos se inscreva em ser bem-vindo ao nosso canal e aquela abração aí todos nós inscritos canal Tão sempre com a gente aí deixando seu like e seu comentário um forte abraço a todos os amigos e as amigas firme e forte com a gente aí e a Megação acumulou aí né concurso 2.543 foi para 57 milhões aí que eu vim sábado dia 26 né se você vai baixar de corrida aí com três concursos semanais e vamos aqui para nossa resenha aqui do concurso 2.542 o resultado foi 12 20 22 25 26 55 e o nosso por coluna aqui nos análises por coluna veio duas dezenas 25 e a 55 e o nosso próprio pessoal é a dezena 20 né e dezenas atrasada ver se surgiu algum aí surgiu a dezena 25 25 a 25 atrasada e mais uma atrasada surgindo aí com o setor eu não tinha vindo nenhum acabou vindo mais um eu falo 25 e vamos lá na resenha da tabela da visão Olá esse aqui é a tabela da visão do concurso 2.542 resultado foi 12 20 22 25 26 e 55 os nossos pop de aqui né pop de 55 tinha pegado aqui né o meu não tem 21 na dezena 25 12 você pega na hora deução tal né 25 e a galera que não é diabo e oi trem dezenas aí é isso que é também a cena do concurso 2.542 resultado foi 220 22 26-55 os nossos pop de aqui aqui não trouxe nenhum e vamos ver onde foi que mostrou na tabela aí né mostrou algumas dezenas o meu dezena 2 né a 12 a 12 aqui tava bastante evidente ó coladinha 25 também na frente né a gente se constrói em cima também logo vamos falar dela aí né a primeira aqui da 12 é que a gente não pega uma 12 né pegada 29 próximo 12 bastante evidente e a 20 vamos ver se a 20 ficou evidente a 20 já não ficou evidente 22 também não tá mostrando uma indicatinha né posso indicar a gente não tá mais na diagonal e a 25 né tá falando dela aqui na redução tá bastante evidente eu gosto também da 12 sim e vamos ver a 26 né se ela fica evidente já tá mostrando aqui na diagonal né aqui tá pegando também a 46 né 26 aí né e ainda vem em sequência 25 e 26 e também tá mostrando de alguma não né gente também tem junto aqui né mas é mais evidente a 12 e a 25 e a 55 não tá mostrando a chave do concurso 2542 né resultado foi 12 20 22 25 26 e 55 os nossos palpite já pegados lá na diagonal diagonal também na horizontal também coladinha da 12 aqui na frente ó eu peguei nem 12 aí né pegada 42 e horizontal bem coladinha também ó e vamos ver a a 20 né se ela mostrou a gente sol disse o grossa com a deixa também não tá com a gente tá vendo como o grossa euデijar meu serviço também eu não a 26 e 26 a gente se sabe eu não têm 6 anos 16 onze 25 e também não ficam a 0 vincer Vamos lá para o concurso de 2543, estamos lá com 57 milhões, do Reis Sabadão, dia 26. Vamos que vamos, né? Os pensamentos positivos, tem boa energia aí, né? Olá, esse aqui é o quadro da mega probabilidade do concurso de 1543, nosso palpite pessoal tem 011, 27, 35, 42, 50 e 54. E o nosso análise por coluna, como temos a dezena 11 com o nosso palpite pessoal, 21, 41, 51. Vamos lá, 2 temos a 32, 42 com o nosso palpite pessoal, 52. Vamos lá, 3 temos a 13, 23, 43, 53. Vamos lá, 4 temos a 14, 24, 34, 54 com o nosso palpite pessoal, aula 5, temos a 5, 15, 35, nosso palpite pessoal, e 45. Coluna 6, temos a 6, 16, 36, 46, 56. Coluna 7, temos a 7, 17, 27 com o nosso palpite pessoal, 37. Coluna 8, temos a 18, 38, 48, 58. Coluna 9, temos a 19 e a 29. Coluna 8, temos a 30, 40, 50, que é o nosso palpite pessoal, e 60. Vamos fazer uma atrasada neste concurso e mais, vamos fazer a cena 25, mais uma atrasada surgindo aí. Essa coisa está indo, uma atrasada aí, bem próximo do 12 aí, né, a 11. Vamos fazer a atrasada aí, né? Agora só temos a 11, estamos atrasada aí, né, 21, 42 atrasada, 13 atrasada, temos a 35 atrasada, 16 atrasada, 46 atrasada, 7 atrasada, 58 atrasada, 40 atrasada e 50. Estamos atrasada aí, e aquela boa sorte a todos. Olá, é isso aqui, a tabela da visão do concurso de 1543. O nosso primeiro palpite é 23, peguei na horizontal. A população mostrou indicativo aqui, né, só pegando dezena diagonal, vertical e horizontal. 14, 14, 14 peguei na diagonal. 34 na horizontal, 45. Horizontal também próximo. Palpite do seguir a 43 diagonal. Diagonal, 48, 48 diagonal, vertical, 37 diagonal, vertical, 53 diagonal. diagonal, vertical e vertical. 28 na diagonal 56 horizontal o e 21 21 diagonal o 3 a 13 diagonal diagonal a quatro né o pit 4 peguei a 27 na diagonal 25 e se tá retornando aí peguei ela aqui na diagonal 32 diagonal 58 58 peguei aqui na vertical o pp 5 pegar 36 na vertical 44 na vertical e diagonal 35 diagonal 42 a gente nos peguei na vertical o pp 6 pegar 49 na diagonal 33 vertical diagonal vertical novamente aí né na diagonal e 59 59 vertical 54 e na vertical Oi e aquela boa sorte a todos nós aí oi oi esse que é a tabela da cena do concurso 2.543 e o nosso meio de palpiteza 35 25 e se peguei aqui na diagonal o horizontal e 46 46 peguei na horizontal a 7 e lá aqui né o sete são hoje é o sete ou 27 de motivo aí também se você fosse o que ele escreveu as coppita a 51 51 pegar na a horizontal o palpite 2 peguei a 29 a gente não peguei lá na horizontal 13 13 peguei aqui na horizontal aqui também novamente na horizontal 13 31 41 e a 54 que na horizontal e novamente né e a 15 que inspira aqui na horizontal vertical o obit 3 peguei a 42 diagonal na diagonal e a 21 21 na horizontal e também não pode usar um pouco bem mostrando novamente 16 nesse na diagonal e a 38 pegando a creme do propósito indicatinho mas ela tá surgindo aí né o item matazão já mostra temos aqui a 18 48 34 14 11 10 né 36 45 aí aqui ó 23 a gente não tá nas coppite 2 e 52 né o 22 para tá retornando aí né se for um vício né e também tá aqui ó 27 peguei a sete só conheceu 27 ou 37 também próximo 57 também tem uma amostra 56 ó 56 também na vertical diagonal 41 e aquela boa sorte a todos nós né e os abençoe nós aí E agora e vamos pra lá é o dева Lá Escaracta tá aqui e vai uma rotulagem de 40 olha Peldácia é esse aqui que é os 4非常os e 43 43 caro a bola na posição entre 20 e 52 pegada Querении que 29 29 na horizontal 34 34 deixa eu ver aqui peguei na horizontal palpite 3 peguei a 11 na vertical 56 56 peguei na diagonal também cola de aí e também aqui na ordem também tá mostrando aqui né vocês vão ver já que tá mostrando mal mostra aí dezenas aí 21 51 38 37 até ele sentar aqui nós vamos lá para o vídeo 36 né 13 e 41 54 35 43 né eu tô aqui novamente a 23 46 também muito boa 43 e agradecer a todos até agora no finalzinho com a gente aí das amigas amiga né então sempre firme e forte aí né forte abraço a todos né e forte nessa batalha aí não chega lá né Deus vai abençoar nós aí todos nós é isso aí eu vou ficando por aqui um ótimo final de semana todos e valeu